Boa noite pessoal, como é que vocês estão? Que boa, olha o tamanho da minha unha Bom galera, hoje eu vou falar aqui um assunto que todo mundo já sabe o que está acontecendo no nosso mundo Principalmente no Brasil, que é o tal dos políticos Esse tal de políticos que estretam entre eles e não resolve porcaria nenhuma Vamos dizer assim, na minha opinião, principalmente o que eu estou relatando Eles deveriam estar pagando o auxílio emergencial, não só para quem recebe o Bolsa Família E para quem não recebe também, deveria estar recebendo aquele valor de R$600 Porque galera, está brabo de serviço, está brabo, está ruim para caramba E tem uns políticos aí que é Zemané, que só fala bobagem, infelizmente E bom galera, eu não sei na sua região o que está acontecendo na minha Está uma coisa muito triste, sobre a parada de coronavírus e tudo mais E os altos preços né pessoal, das coisas, principalmente da comida né Carne, arroz, feijão Cara, o óleo então nem se fala né galera, aqui na minha região está na faixa de R$12 a R$11 Diz que pareça, eu pagava R$3,50 na faixa aí R$3,70 Agora eu estou pagando R$12, R$12, R$11, só o óleo tá galera, para você ter ideia O óleo, o arroz aqui galera, está na faixa aí de R$27 a R$30 Olha para vocês verem, os nossos ótimos políticos aí né Que está administrando o nosso país com a maior perfeição do mundo né Você pode ver aí né, ele só sai botar taxa, botar imposto Mas não resolve porcaria nenhuma né galera, essa é a realidade do nosso Brasil né Você só sabe taxar a pessoa, botar imposto, só isso galera, aumenta a porcaria toda E nós que é pobre aí, que recebe linha, linha, lixaria, toma no rabo né Vamos falar o português claro né, a gente sempre se fode né Toma na jabiraca Então galera, nessas que está aumentando tudo aí, principalmente a gasolina Ainda bem que eu não tenho moto né, antigamente eu tinha moto Até 2017 ainda eu tinha moto Pô, nem se fala o preço galera, é um bom Pô, naquela época já era caro, agora, agora então que está mais caro ainda né O preço da gasolina e tudo mais, o diesel aí, o caminhoneiro que sofre né galera Pô, nem se fala, alto do preço das coisas, tudo caro É, político não quer ver o nosso lado também, só quer ver o lado deles né É, gerando mais dinheiro ó, pra poder roubar né É sempre assim né galera, pra poder roubar o próprio país Bando de lixo, não vale porcaria nenhuma Entendeu, esses políticos nossos aí que a gente tem aí Governando o país, principalmente o Rio de Janeiro, não vale porcaria nenhuma Galera, o único político que eu votei galera, que eu me arrependo, foi o Bolsonaro Vou falar a verdade, eu votei nele, eu ia votar em branco O único, porque eu acreditei nas palavras dele, o que ele falou, entendeu O que ele prometeu, e hoje em dia, só falou abobrinha, entendeu Principalmente no ano passado, sobre o auxílio emergencial, ele queria dar 250 Se não fosse a Câmara de Vereador, não, de Deputado lá, Senado, sei lá, alguma coisa assim Sem informar direito, a gente tava lascado cara, a gente tava ganhando aí, sei lá, 250 reais de auxílio Isso não dá pra nada cara, não dá pra nada Imagina pra quem mora de aluguel, pagar a conta de luz, água, internet, telefone, imagina Imagina, a pessoa tá desempregada, tem que pagar tudo isso É complicado né galera, esses políticos nossos aí, tem que abaixar as coisas, entendeu Não é aumentar, quando chega numa crise dessa que tá acontecendo no mundo Nos outros países, outros países de primeiro mundo Não chegaram a essa aumenta toda que tem o Brasil não, cara Cara, é uma coisa absurda galera, é uma coisa absurda, entendeu Pô cara, é complicado, cara, é complicado, você dá 30 reais em 5kg de arroz, cara É complicado, antes a gente pagava aí, eu pagava aqui 12 a 15 reais, no máximo aí Um arroz bonzinho aí, uns 15 conto Hoje em dia a gente paga 30 reais aí, dependendo da marca vai pra 30, 40 reais Entendeu, é uma coisa absurda, cara O feijão nem se fala, então 8 conto, 7, acho que é 8 ou 9 reais Tudo feijão, cara Carne, então nem se fala Picanha, o preço é absurdo, cara Uma pedacinho de picanha é quase 80 reais É foda, cara É foda, é complicado, entendeu É... O povo brasileiro aceita muita coisa Que nem era pra aceitar, entendeu Principalmente esses... Esses aumentos nas coisas aí Cara, imagina Para pra pensar Se você recebe um salário mínimo aí Que é numa faixa aí É... Vamos supor, 1.200 Aí tem um aqui de desconto, né É... Aqui de desconto é... Aqui de descontinho Que para é... Como é que se fala Que desconto é... É... Como é que fala É... Transporte, comida e tudo Aí vai pagar 900 e alguma coisa Né Aí imagina Você paga aí 600 conto de aluguel Ou 400 Vai somando Aí você tem que pagar a luz, água Comprar comida Como é que você vive com esse dinheiro? Não tem como, cara Não tem como Você entendeu? Eu tô falando aí no caso Que é quem vive de aluguel Entendeu, galera? Pra quem vive de aluguel Imagina Quem vive de aluguel Tá desempregado Nessa época Tem que pagar o aluguel Com medo Pagar a conta E aí? Nossos políticos aí Não vale nada, galera Não vale nada Infelizmente Sendo sincero pra vocês Os políticos do Brasil São todos uma porcaria Um bando de lixo Um bando de lixo Não vale droga nenhuma A gente que se fode aí A gente que se fode Paga não uma água aí Só pra você ver Você ri no corte Não tem nem conversa Não tem nem Discussão É uma coisa absurda Entendeu? A gente tem que parar aí, galera E analisar isso direitinho Entendeu? Porque é complicado Tá chegando os anos Usando o O ano eleitoral Que é 2022 Aí vem aquelas mesmas Promessas Entendeu? Que vai melhorar Baixar as coisas Não baixa porcaria nenhuma Entendeu? Essa é a realidade Nossa aqui do Brasil Igualmente do Rio de Janeiro Galera Não sei em São Paulo São Paulo Bombeia as coisas Tá mais caras Do que do Rio ainda Entendeu? Eu não sei Porque eu não vivo em São Paulo Eu não moro no Rio Eu sei que as coisas aqui Tá uma coisa absurda Galera Uma coisa absurda Emprego Então você não arranja Emprego aqui É que nem É que nem prêmio de loteria É que nem prêmio de loteria Vai sorteando Chegar lá Pagar Fazer a numeração E ser sorteado É complicado Entendeu? E é isso aí Galera Até o próximo vídeo Valeu? Falando um pouco Do uso político E valeu aí Galera